Mas como é que funciona a economia baiana? O que compõe o PIB, o produto interno bruto? Na Bahia, a gente tem a divisão por setor. Por exemplo, no setor secundário, na Bahia, a gente tem a indústria como um fator principal. A indústria, por exemplo, a gente tem o fator da petroquímica, que corresponde a 9,8% da produção nacional de petróleo. A gente tem o refino no setor terciário, que corresponde ao comércio e aos serviços. E aí, seguido, da agropecuária e da indústria. Na agropecuária, a gente tem a soja como carro-chefe, tem o algodão, o milho. E esses cultivos, a gente tem o oeste da Bahia como cenário de destaque. Barreiras, São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães. São áreas que integram a região produtiva. A região que está presente no Mato Piba, que é justamente ali a região que compõe o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia. As frutas também compõem o PIB. Faz parte da economia da Bahia o cultivo de frutas. Por exemplo, a manga, a laranja, o mamão. Claro que a gente não pode deixar de observar a criação de bovinos. E entre outros. Então, essas aqui são características do estado da Bahia que eu trouxe para vocês. São características de extrema importância para a sua prova. Vamos fazer uma análise desses materiais aqui voltados para Jeremoabo, para as características internas do estado da Bahia. A gente vê uma correlação aqui entre o estado da Bahia e outros estados, entre divisão. E são características que fazem parte da economia, que fazem parte da socialização, da toda a movimentação econômica do estado. E é um tema muito interessante de ser abordado na sua prova. E é um tema muito interessante de ser abordado na sua prova.